É só naquilo que é O que irá acontecer Ou ele só será como ele Mas a escada, a escada É o meu destino É só ele Fora de encostar de algum tipo de escala É só que perco o que O que será o amargar Como vai ser O meu destino Já responde O nome quer Primeira mão É o meu inimigo E a escada, a escada É a ser Deus já sentou O que é a cã E o é a cã O que é E é cã Ele sempre fere Como será o amargar É só naquilo O que irá acontecer Ou ele só será como ele Como será o amanhã É só naquilo O que irá acontecer Ou ele só será como ele Como será o amanhã É só naquilo O que irá acontecer O que irá acontecer O que irá acontecer Ou ele só será como ele Como será o amanhã Como será o amanhã É só naquilo O que irá acontecer O que irá acontecer Ou ele só será como ele